Olá, meus caros seguidores, bem-vindos a mais um conteúdo do canal Acelera Export. Você sabe que eu sou o trader Carlos Moura, caso você ainda não me conheça, eu sou um professor e trader de comércio exterior e que criou esse canal para levar conteúdos para você que quer se desenvolver na área do comércio exterior. Seja para você que é estudante, profissional ou empresário, empresária e quer se desenvolver nessa área tão desafiadora. Semanalmente levamos conteúdos para colaborar com você nesse propósito. Atualmente nós estamos numa série de vídeos voltados à área de importação e estamos falando do importante tema que é o desenvolvimento de fornecedores internacionais. No vídeo de hoje nós vamos falar do planejamento da operação de importação, que a gente chama de sourcing internacional. O sourcing é a tarefa de você juntar as partes, buscar matérias-primas, buscar soluções para melhorar o seu processo produtivo, melhorar o seu produto no comércio exterior, no mundo, na indústria internacional. E hoje nós vamos mostrar para você como você deve fazer o planejamento, tá certo? Na semana anterior nós falamos como você deve escolher, quais são os critérios que você deve escolher um fornecedor. Se você perdeu esse vídeo, assim que terminar esse, você assiste, tem um link aqui embaixo no campo de comentários, tá certo? Se inscreva nesse canal, curta, compartilhe e agora vamos direto ao conteúdo de hoje, tá? Então pessoal, olha, o primeiro passo é o seguinte. Definição do produto e a classificação fiscal do mesmo, que a gente chama de NCM ou código SH. SH, o Sistema Harmonizado Internacional. Esse código é vital para que você possa localizar os fornecedores no exterior e mesmo para você saber, tá? Como fazer o tratamento aduaneiro e fiscal aqui no Brasil. Então o primeiro ponto é o seguinte, quais os produtos e as matérias-primas da sua empresa que você vai buscar no exterior? Procure usar a regra de Pareto, o 80-20. Aqueles 20% de produtos que produzem 80% do seu resultado em vendas ou que representam 80% do seu custo, você pode pensar em desenvolver fornecedores internacionais para melhorar a competitividade da sua empresa, mesmo melhorar a tecnologia, tá? Então esse é o primeiro passo, definição do produto e a classificação fiscal. Segundo passo, especificação técnica do produto, tá certo? Você tem que detalhar, tá? De preferência, em inglês, você precisa definir, tá? Essa característica. Porque como você vai importar, a maioria dos fornecedores internacionais, mesmo os da Ásia, falam inglês. Então a especificação técnica, tamanho, espessura, características de qualidade, tolerâncias, tudo tem que estar aqui e de preferência em inglês, para que você tenha realmente facilidade. Mesmo que seja, tá? Você vai fazer o sourcing aqui na América do Sul, na América Latina, faça em inglês, porque todos os exportadores mundiais dominam o idioma inglês. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, pessoal, ó, definição dos países, tá? Mais competitivos para o desenvolvimento dos fornecedores, obviamente, para o produto, tá certo? Para o produto ou para as matérias-primas que você quer importar. Então, não é que todos os mercados fazem, ou que tudo é feito na China, não. De repente, por exemplo, você pode encontrar uma solução na Índia, mas também na Europa, depende. Como você vai fazer isso? Através de sistemas de Big Data. Existem sistemas, tá certo? Que verificam justamente pela classificação, pelo NCM, e te dizem quais são os países que produzem aquele produto, se o Brasil importa. Então, o sistema de Big Data. Você, tendo dúvidas sobre isso, querendo contratar esse tipo de serviço, entre em contato conosco, mande um e-mail para contato, arroba acelerexport.com, e com prazer nós vamos te atender, tá certo? Desenvolver um projeto para você. Mas o Big Data, tá? Esses dados consolidados a nível mundial, te dão essa informação. Quarto aspecto, tá? Tratamento tributário e aduaneiro, tá certo? Então, você, com o NCM, com a classificação fiscal, você entra aqui no sistema brasileiro, no Cisco Max, por exemplo, ou em outro sistema, como, por exemplo, a TechWin, e lá você verifica as regras, tá certo? Justamente para você importar. Caso você não tenha essas informações ainda, tá? Um despachante aduaneiro pode acessar, ou mesmo um agente de carga. Nós temos diversos parceiros que podem colaborar nessa tarefa, tá certo? Muito bem. Então, quinto passo do seu planejamento. Aí, você começa a fazer a comunicação com os fornecedores, e você tem que fazer uma análise dos custos para importação. Por quê? Porque, depois que você tem todos esses dados, você começa a conversar com os possíveis fornecedores, e aí você vai receber ofertas de preço, tá certo? E aí você tem que fazer uma planilha de custos, do preço do produto, do custo do transporte, dos gastos para fazer essa importação, para você saber quanto isso vai custar para você, e ver se é competitivo, se isso vai trazer benefício para a sua empresa. Essa é a quinta parte. Sexta parte, solicitação de amostras. Para quê? Para verificar a qualidade. A especificação do produto, tá certo? Que você definiu aqui, no item 2, se tem a mesma qualidade com amostra. Agora, se você está importando uma máquina, não dá para importar a máquina. Então, existem empresas de análise de qualidade, desse tipo de checagem, que vão até a fábrica e podem fazer isso por você. Nós temos parceiros também. Caso você necessite de suporte dessa consultoria, contato arroba acelerexport.com, nós vamos montar um projeto para você. Tá bom? E sétimo aspecto, pessoal. Sétimo, tá? Que é muito importante. Aí vem a questão do transporte internacional, que é o agenciamento de carga, a armazenagem, quando essa mercadoria chega aqui, tá certo? E o desembaraço aduaneiro. E aqui é muito interessante, tá? Inclusive, assim que eu terminar de explicar, eu vou colocar aqui uma entrevista que eu fiz com um dos nossos parceiros, o Grupo Ventana Serra, que eu mando um abraço para o nosso parceiro de sempre, o José Rezaf, que comanda o escritório da Ventana Serra lá em Santos. E vocês vão assistir uma entrevista que eu fiz com ele, junto com um cliente nosso, que está para começar os trabalhos lá, com a Ventana Serra lá em Santos. Fique de olho que eu vou anunciar, você vai assistir essa entrevista. Agora, o que isso é importante? A logística de transporte é fundamental, pessoal, para o sucesso dessa operação. Por quê? Porque envolve muitos custos. E a armazenagem aqui nos terminais portuários, quando chega aqui no Brasil, a mesma coisa, tá? Nós estivemos visitando um dos parceiros da Ventana Serra e a gerente de contas lá disse o seguinte, quando você tem um relacionamento, já é conhecido, tá? Um container, por exemplo, de 40 pés, pode custar a armazenagem 4 mil reais. Mas se você não tem esse conhecimento, esse relacionamento, pode custar 10 mil. Você imagina isso? Quanto pode encarecer para você? Então, é importante. E depois o desembaraça do aneiro para poder tirar a carga. Então, pessoal, não é uma tarefa realmente simples, tá certo? É preciso ter muito profissionalismo e conhecimento de tudo isso. Caso você necessite de suporte, queira desenvolver essa estrutura para importação, entre em contato com a gente, contato.arroba.acelerexport.com, tá? E agora, você vai assistir a entrevista que eu fiz com a gente de carga, com a Ventana Serra, e a gente se vê no próximo vídeo. Então fica aí, acompanha esse vídeo ainda até o finalzinho, ok? Logo, logo você vai ver, tá? Então acompanha a entrevista que eu fiz a seguir. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acelera Export. Hoje eu estou tendo a alegria de estar aqui na sede da Ventana Serra, que é um grande operador, um forwarder, um agente de cargas a nível mundial. Estamos aqui do lado do nosso amigo José Rezado, porque eu queria já começar agradecendo pela oportunidade. Eu que agradeço a presença. E também aqui do lado do Marcelo, gerente de logística da GSA Alimentos de Goiânia, que está vindo conhecer a estrutura da Ventana. Então eu queria agradecer, Reza, por essa oportunidade, certo? E queria pedir para você explicar o que a gente, a Ventana Serra, tem de especial para oferecer para o mercado de comércio exterior, seja na exportação ou importação do Brasil. Olha Carlos, Ventana Serra é uma empresa italiana sedeada no Brasil desde 1997. O nosso diferencial é o atendimento. Temos uma equipe altamente qualificada aqui no Brasil e lá fora também, na Itália, na empresa italiana. Temos sedes aqui em Santos, Guarulhos, Rio de Janeiro, Pernambuco. Enfim, temos uma estrutura ampla de profissionais qualificados para atender com qualidade no escopo de importação, exportação e toda a cadeia logística. E que serviços você poderia destacar na carteira de serviços que a Ventana tem para o mercado? O agenciamento internacional de cargas. Esse é o nosso forte, feito com muita excelência. Coletamos a sua carga em qualquer ponto do planeta, onde temos as nossas bandeiras, atuamos com excelência e também com os nossos parceiros. Ou seja, cobertura global, tanto na importação quanto na exportação. Ou seja, com transporte próprio, coleta em vários pontos do mundo. Ou seja, faz a mercadoria sair do ponto A e chegar no ponto B. Em ponto B, com segurança, com transparência e cena de tudo. Então, Aliciano, o nosso diferencial é o atendimento. O atendimento e a logística, a cadeia logística, que é feita de maneira muito eficiente. Muito bom. E Marcelo, aproveitando que você hoje teve essa possibilidade de conhecer a estrutura da Ventana e também dos parceiros logísticos, como foi o caso do terminal do EAD da Deikmar. O que você poderia dizer aqui para quem acompanha nosso canal que te chamou a atenção e que realmente pode ajudar o grupo GSA Alimentos? Olá, pessoal. Bom, o que mais me chamou a atenção na parte de serviços da Ventana foi a questão de estar presente em todo o grupo. E a questão do atendimento ao cliente, que eles prezam muito e faz toda a diferença nas operações, nos dias de hoje, obviamente aliado a um custo equilibrado. E sobre o terminal da Deikmar, gostei muito da estrutura deles, tamanho deles e como eles atendem também, como a gente foi recebido, faz toda a diferença. E é isso, pessoal. Você vê que atendimento, serviço, sem dúvida, é o grande diferencial. Porque os custos, de uma forma geral, são competitivos. Ninguém com um custo fora de mercado consegue sobreviver. Então, o diferencial tem que ser o atendimento. Tem que realmente estar ao lado do cliente. Não é isso, Exato? Sem dúvida. Isso que faz com que você consolide uma prestação de serviço, para com o importador, para com o exportador, onde você transmite segurança e transparência. Então, a Ventana Serra e toda a sua equipe, ela preza por isso, né? A transparência e o atendimento de qualidade. Inclusive, eu queria falar para vocês, recentemente, pessoal, vocês acompanharam o vídeo sobre o OEA. A Ventana Serra é uma empresa OEA, ou seja, um operador econômico autorizado pela Receita Federal, e não só a Ventana, mas também todos os outros parceiros estão certificados para dar toda a segurança nas operações logísticas, com esse importante programa que é o OEA, né, Exato? Justamente. O programa OEA veio para te trazer mais segurança para todos os envolvidos na cadeia. Hoje, o prestador de serviço certificado OEA, ele agrega valores para com todos aqueles que estão envolvidos na cadeia, isso é muito importante nos dias de hoje, e é um programa certificado pela Receita Federal, que dá ênfase à qualidade de serviço para todos aqueles que estão envolvidos na cadeia. A segurança, né? Segurança. É importante ter cada vez mais segurança, já que a gente vive num mundo cheio de possibilidades, de pragas, de tanta coisa, a questão, inclusive, de governança corporativa, porque existe ainda muita corrupção, dificuldades em todo o processo. E com o OEA vem para simplificar isso, né? É uma ajuda, né? É uma ajuda, é uma transparência que o trabalho está sendo feito de forma, dentro dos padrões da doana brasileira, e os padrões internacionais. Exatamente. É um ecossistema global, né? E, para a gente concluir esse vídeo, Marcelo, a GSA pretende crescer no comércio exterior, pretende exportar mais, importar. Quais são os planos da GSA dentro do comércio exterior? Com certeza, a empresa pretende, sim, ganhar mais mercado no exterior, né? Inclusive, já tem projetos em andamento com alguns países, e com toda certeza, a gente quer estar presente no maior número de países possíveis. Claro, porque a exportação traz benefício, traz rentabilidade, traz oportunidade, e aumenta a competitividade da própria indústria, né? Exatamente. Eu costumo dizer que a exportação, para a gente, ainda é um oceano azul. A gente tem muito a explorar em relação à exportação. Exatamente. Pena que hoje aqui está em Santos, o mar não está tão azul, está um pouco nublado, mas o mercado de exportação é um oceano azul. Então, pessoal, nós vamos finalizando por aqui. Obrigado porque vocês acompanham o nosso canal. Se você ainda não está inscrito, aproveite agora, se inscreva, deixe um comentário, mande uma sugestão de vídeo, tá? Interaja conosco, porque nós queremos saber o que você realmente necessita, tanto para exportar e importar. E também podemos fazer você se aproximar cada vez mais do nosso parceiro com uma ventana certa. Rezaf, muito obrigado. Agradeço a sua presença. Marcelo, muito obrigado. A gente se vê, pessoal, no próximo vídeo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Sucesso a todos. Tudo de bom. Agradeço a todos. 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 Legenda Adriana Zanotto